Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels. Fala galera, aqui é o Peck, e se você gosta de Happy Wheels, deixe o joinha em favorito e confira na playlist para ver mais episódios de Happy Wheels, né moço? Sim galera, e hoje o especial Happy Wheels vai ser de Minecraft, né moço? A gente jogou os melhores mapas de Minecraft lançados, e vamos ver se esse mapa realmente é bom. Sim, até porque Tazercraft, Minecraft, foi todo sentido, ainda mais Happy Wheels que vocês gostam, então a gente tem que jogar mesmo Minecraft no Happy Wheels, né moço? Sim moço, e vamos começar aqui pelo mapa mais jogado, do El Ticamosca, que é Minecraft Adventure, aventura no Minecraft, vamos ver como funciona. Vai, o Gutin? Caraca, não, eu estive não, esse é o Ticamosca, esse é o Gutin, esse é o Gutin, esse é o Gutin, galera. Vamos pro pessoal, vamos? Tô aqui na Pius, vamos lá, hein. Ai! Vamos lá, vai, caiu na lava? Morri, peraí. Ô, o cara, galera, o cara tem ação, o Ticamosca. Você viu que eu vou, não, é nem eu não, o Gutin jogando, hein. Eu tento, eu, Tic. Desculpa, Gutin, mas vamos embora, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, peraí. Nossa, bem bonito o mapa, hein, ele tem esse estima. Ai, o Creeper! Nossa! Nossa, ele explodiu? Rapaz, ficou só o tronco do filho dele aqui, ó. Nossa, que, peraí, eita! Eita, peraí, não tem como atravessar aqui, não? O jogo bugou, eu. Tem como sim, aí, ó. Peraí, ó, Mine, tá escrito Mine ali de mina, vamos ver o que tem nessa mina aí. Rapaz, que legal a tocha. Olha, tem, olha o pedaço do Creeper que caiu, tá ali, ó. Que da hora. Nossa, peraí, tem que ter uma cuidado aqui. Essa é só que me dá, é que esse ambiente inteiro foi desenhado. Ué! Meu Deus, o que é? O que é isso? Surgiu uma imagem aqui, uma PNG desse cara que eu tive. Não, mas eu saí da mina e ganhei, foi legal. Ih, rapaz, que legal, esse lança slime balls. Olha, e tem ali a lava e tal, joga aí. Deixa eu ver. Olha que jogar, olha que jogar descendente. Deixa eu deixar ela aqui em cima pra fazer isso aí, ó. Ficar mais fácil. Make it easy. Bom, o que vai... Eu pego e jogo aqui, ó, naquele balde lava ali, que eu não sei o que aconteceu. Ah, ele derrete os itens. Ah, entendi. Peraí. Olha, derreteu mais um item. Ajuda. Ó, não é mais um perigo, então é um balde lava. Ok. Meu Deus, vamos ver. Opa. Caraca! Cara, o que aconteceu? Caraca! Que bizarro, peraí, vamos de novo. Bora de novo, bora de novo. Eu gostei, eu gostei que caiu uma espada de Minecraft e tal. Eu achei interessante. Nossa, vem a grama aqui. Olha, vai tacar bloco de grama aqui. Nossa, que mapa legal, curti, hein. Ó, jogando a ajuda ali. Ajuda, esse nome é lava. Bem, quando eu caio o negócio, ele volta, quer ver, ó. Porém, ele vai voltar. Ah, olha aqui, ó. Então, excelente. Cuidado com o... Mas tem que pegar aquele open finish up, que é na TNT, onde se você tacar, você vai fazer a TNT aparecer. A TNT vai aparecer, não. Acho que vai quebrar ali o... É meio difícil jogar, que eu tô meio forte demais. Peraí. Então, fica mais fácil. Eu não entendo esse make it easy. Ó, foi, foi, foi. Ó, a TNT caiu ali e explodiu. Ganhei! Ganhei! Rapaz, você viu que explodiu, daí a slimeball subiu e eu ganhei. Cara, não foi bom. O cara é bom, né, galera? É bom, mano. O cara do cara é bom é outro nível. Apareceu o Creeper que está escrito aqui. Obrigado por jogar. Tudo bem. Vamos no outro mapa aqui agora. Que da hora, moço! Olha, o Creeper, o Enderman, a aranha e o zumbi. Caraca, cada espada tem um tipo. Olha essa espada de pé, ela tem que bater. Tô vivo ainda. O cara tá se ficando aqui. O saco da aranha, literalmente. Espera aí, eita. O espada tem um peiro de grande pra pegar essa espada aqui, hein. Pega a espada de amante, vai que me taca no Endermans. Nossa, não consegui, hein. Mas essa espada vai atrapalhar também. Vamos de novo, que legal. Foi da hora, foi da hora. Eita, caiu no pé. Matou dois no atacado só, será? Ah, não, hein. Nossa, eu achei que ele ia cair por um momento, hein. Opa, derrubou. Ó, o zumbi tá querendo lutar? Ué. Meu Deus. Droga, aquele é difícil. Vou de novo, pera aí. O Enderman é difícil, porque tem um negócio da aranha ali. Suporte que atrapalha. Porra, tocou duas espadas em um só? Você é louco mesmo? Sou doido, filho. Vou matar dois em um só agora também, ó. Ah, nossa, tá difícil. Aquele aí tá difícil. Errou, errou, errou. Aquele aí é o bichão, hein. Boa, matou o Creeper. Uma paulada na cabeça, se matou. Pera aí, esse espada, você não segura no lugar certo, ó. É meio bizarro, ó. Nossa, você tá bravo, Creeper, hein. Ah, galera, muito difícil aqui, hein. Bom, vamos fazer essa aí a última tentativa? Não, o cara ganha essa aqui, tem que ganhar. A vida, pera aí, que é feita de vitórias agora. Sabe aquelas meninas, vitórias? Sim, várias vitórias. Esse espada é ruim de segurar, tá ligado? É um pouquinho pra trás, ela vai ter que dar um restante. Aí. Pera aí, pera aí. Nossa, o que que é isso? Acertei. Ufa, boa. Acertei um. Acertei outro. Acertei dois. Boa, agora você tem duas espadas pra atacar no Enderman. Que você tacou? Putz. Vou acertar aqui no Enderman agora. Acertei, acertei. Acertei. Acertou muito. Posso dar uma curiosidade? Você não acertou uma vez o Enderman. É impossível acertar ele. Ficou num lugar bem ferrado mesmo. Olha, olha. Com espada de madeira, né, galera? Espada de madeira é o cara GG, né? Que legal, galera. Depois de 15 anos também, vamos deixar, né? Que que é isso? Pega a espada pra começar. Peguei. Nossa, nossa. Nossa, que da hora. Caraca. Oi, essa que da hora. Você salvou o Tome, hein? Essa que da hora, hein? Salveu o Tome e o Paine. Obrigado. Obrigado. Joga uns outros mapas, que são... É o Yagomé. Uai. Que da hora. Você virou um Creeper. O que eu faço com esse Creeper aqui? Tenta acelerar, pular. Nossa. Meio que sou um bloco. Pera aí. Será que isso aqui é difícil, hein? Isso é difícil, hein? Isso é um lugar complicado, né? Deixa eu ver. Nossa, vou matar o zumbi. Olha, você matou o zumbi e o esqueleto. Que da hora, a aranha. Olha, a aranha. Olha, o esqueleto, ele se quer a aranha lá. O Enderman. Eita, quebrou até o olho dele. Acho que agora o Slime é o mais poderoso, hein? Que o tamanho. O Slime não tem como se matar. Ele é uma bola, que nem você. Tem sim. Nossa, não tem como se matar. Aí, você pulou ele. Pera aí. Nossa, era o Lepisma. Agora os Villers. Só mataram todos. Ah. Morre, velho. Os Villers são bem assim, meu Deus. O Tommy não quer morrer, não? Pode morrer, Tommy. Você é louco? Matei o Tommy. Boa, pera aí, Michael. Você tá vindo pra casa de alguma pessoa que construiu uma casa no Minecraft. Uma casa, building, no caso, né? Nossa. Que merda é essa? Nossa, você viu que era, tipo, onde os Villers fazem as... Nossa, cheguei. Onde fazem as espadas? Pera, era, tipo, com o ferreiro que a galera chama, né? Sim, o ferreiro. Pera aí, tem que pegar a picareta. Eu acho que tem diamante lá embaixo. Que da hora. Que legal, você pega esse negócio, tem que ir lá pegar a diamante. Pera aí. Onde é que a gente fala o grandão? Esse é poderoso, rapaz. Você quer ver um pedaço de parte ali do corpo que eu não sei qual que é. Eu acho que é o braço. Nossa senhora. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. O legal do Jetfall é que você, tipo, um passo em falsa, você explode. Nossa senhora, você foi com vontade, hein, Mike? Solta de string. Pera aí, tinha um plano, tinha um plano. Tinha um plano agora. Oh. Olha o meu plano aqui, ó. O meu picareta foi embora. Minha picareta, volta pra mim. Vamos abrir a picareta. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Essa aqui é legal. Esse aqui é doido. Esse aqui é da hora. Pera aí, tinha uma ideia, tinha uma ideia. Vou soltar minha picareta, deixar ela aí, pra ela ativar. Hum, ela não ativa. Fiquei triste. Vem cá, picareta. Peguei de volta, hein, cagado. Pera aí. Fica sentadinho, ó. Não precisa ficar sentado. Nada vai acontecer com isso aí de ruim. Fica sentado. Nossa, perdi um picareta do meu pé. Como é que perdi uma perna? Perdi uma perna normal. Perdi um picareta do meu peso. Normal, normal. Ah, isso não é normal. Vou conseguir, vou conseguir. Você viu que tinha um corpo aí lá? Que legal. Deixa a picareta. Se a picareta, você tá muito apanhando. Nossa senhora. Fazendo parkour agora, galera. Parkour. Oi. Ai, perdeu o braço. Meu braço não morre não, morre não, morre não. O que tá explodindo ali? Quebreu o cranco. Não tem problema, pra que que saiu ali? Você viu que você é um... Sou um foguete. Acho que meu braço cai lá. Agora faz isso aqui, o parkour, galera. Chegou. Chica a perna. Chica a perna. Oh, oh. Chica o meu braço lá. Pera aí, tem que conseguir fazer isso aqui agora. Ah, não. Mentira que eu tenho que tá com a picareta aqui. Acho que não, hein. Não, vai ter um bloco só, um objeto. Pode conseguir cair na lava. Aí que tá. Normal. Você pega a picareta, susca o creeper e cai na lava. Fica tudo biológico. Mas o negócio que tinha diamante realmente ali, não sei se você percebeu, moço. Tinha um creeper que ia matar você quando você pegasse o diamante, que sempre acontece. Rapaz, moço. O coelhinho dá 1.8, né? Sim, olha. Pera aí. Olha que da hora. Que da hora. Podia ser personagens. Um cara montar no coelho, hein. Seria legal, hein. Olha. No Happy Wheels, é. Seria bem da hora mesmo. Pera aí. Eita. Mas se você pudesse montar o coelho no Minecraft? Não, aí seria demais. Aí seria pra acabar. Esse é o maior jogo do mundo. Você montando o coelho. Pera aí. Uma ideia. Será que tem rope swing versus Minecraft? Nossa. É o bloco. Olha. Que da hora. Cara, que gostei, hein. Olha que legal. São creepers ali. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Tem muito Minecraft aqui, hein. Olha, o Minecraft é estático. Fica feliz. Rapaz, pera aí. Esse é o rope swing mais difícil que eu já vi, Mike. Esse é o mais legal. Nossa. Que triste. É mais gordinho. Eu imagino que você pegasse esse porco e fazesse uma rampa, sei lá, se ele é legal. É da hora, hein. O porco parece a Peppa Pig. É, negócio é transparente. É meio estranho. Bine, cara. Hero Brine. Vamos ver. Hero Brine, hein. É o Hero Brine. Hoje é um dos meios dias. É o terceiro jogo de Hero Brine. O Hero Brine no retorno. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Bora ver, então. Olha. Olha o Hero Brine. Parece o Peck. Brinco, parece não. Meu Deus. Oh, o Hero Brine está com uma boca meio que suspeita, né. Oi, o Hero Brine te matou essa boca aí, Jim. Eu acho indivíno no Minecraft Kids. Será porque a galera tem tanto Minecraft Kids. Então vamos no primeiro Minecraft Kids, né. Vamos no primeiro aqui. Galera, tem tanto Minecraft Kids. Essa é muito boa. Bem-vindo ao Minecraft Kids. Aproveite. Segure contra quando você está caindo. Como assim segure contra quando você está caindo? Pra você não amortecer a queda, não perder o suco. Qual o nome do personagem? Steve e Bobby. Esse é o Gutin. Esse é o Gutin. Isso aí não ficou respondendo. Já o J. Volta botar esse diamante aí. Galera, a gente vai ter que responder o Steve. Mas, eu justi, eu estou com... Eu estou com o meu coro, você está ficando, hein. Sou eu. Ô, respeita aí, ô. É o Gutin aí, ô. O que é isso aí, ô? Quem criou o Minecraft? O Jim Bonassi ou o Not? É claro que é o Jim Bonassi. O próprio Not já induziu ali, hein. Ó. Não é o Doni. O que é melhor? Ouro ou diamante? Depende. Não, não. Não, diamante. Diamante, qualquer hipótese do planeta Terra. Sim. Aqui, ó. Qual dispositivo que você pode conseguir o Minecraft? Pode jogar Minecraft. Ó, vou explicar pra vocês. Dois pode, mas... É os dois. Só que quando for lançado, eu vou lançar pro Xbox primeiro, né, moço? Sim, então provavelmente ele deve estar querendo falar pro Xbox, né? Sim, sim. Ó, é isso mesmo. É, boa. Aqui, ó. É um pato ou uma galinha? É uma galinha, né, galera? Vamos pular aqui. Como assim? Tipo, se aquele bichinho é um pato ou uma galinha? Não tinha visto esse bichinho, hein. O que é melhor? Minecraft ou Terraria? Eu prefiro Minecraft, até porque eu jogo Minecraft, né? Mas Terraria... Eu prefiro Minecraft, mas eu gosto muito, Terraria, hein? Eu também acho legal a história. Aí, ó. Legal. Legal, legal. Dá pra chegar nos dois. Terraria e Minecraft. Bem divertido. Mas é isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo aqui de Happy Wheels. Caso você tenha gostado, clique com vocês, se inscreva no canal. E caso você queira jogar... Que a gente jogue mais temas, sei lá, de Five Nights at Freddy's e algum jogo que você goste. Ou filme, né, moço? Escreve nos comentários. E até mais. Tchau, galera. Tchau. Uhul.